Bom dia, pessoal! Voltando os vlogs, sim, eu vou voltar a gravar vlog pra vocês, porque vocês me impedem muito. E hoje é domingo, estamos indo ali na casa de uma amiga pra Larinha tomar um banhozinho de piscina. Dá oi, Larinha! E vou tentar gravar um pouco hoje do dia pra vocês, tá? Olha quem tá ali. Diz oi! Bom dia, gente, você é muito sucesso! Bom dia! Oi! Oi! Se você não for, só você não vai! Se você não for, só você não vai! É o gatinho lindo! Chegou quem tá gostando! Nem banhou com a mãe ainda. Querido, pra que essa piscina agora? Tá com a mãe de PC! Não dá um problema como a mãe de PC! Mais uma parte dessa história, entre eu e você! E aí, bebê! Ainda mais do Ikea! PEDROPAC1RA Science News! Tá com a mãe da Saia! Que do Ikea! Se você não me enxerga! Foi. E aí, bebê! Em dia, bebê! Inca a home a mãe de PC! Com o IS volte a Sunday! É ainda mais do Ikea, é朝... Ó 같은데 a caja o o ca... Oeil... É meu pedido no emprego. Éh... É, mesmo vídeo... Eu acho que cê... Oiê, já cheguei, né? Já tomei um banho, já dormi e agora já tô aqui, ó, no ateliê, fazendo umas coisinhas. Era pra mim ter ido pra feira ali na pracinha, mas, gente, não deu, tava muito cansada e eu tenho que terminar várias coisas. Então, se eu fosse pra feira, eu ia perder muito tempo, eu ia chegar aqui umas 10 horas da noite, né? E amanhã a Lara tem colégio, tem que dormir mais cedo e tô aqui já terminando os apliques pra amanhã e umas bonecas. Ó, apliquezinhos de sereia, fundo do mar e aqui umas bonequinhas, ó, deixa eu mostrar essa daqui. Já coloquei a sainha nela e tenho que colocar a sainha em todas essas e terminar, né? Porque tá aqui ainda por fazer. E o domingo acaba assim, ó, em pizza. Larinha tá na esfirra e um suquinho de uva, tô aqui no Guaraná. E coisa boa, delícia. Fim de dia, né, Larinha? Foi bom? Senta aqui. Foi bom, passei hoje. Quer falar alguma coisa aqui pro vídeo? Tá vermelha você. Por quê? Tá vermelha por quê? Por causa do sol. Tu brincou com a amiguinha lá, foi? Como era o nome dela? Perdeu tua língua? Não. Porque tu não fala. Porque eu não sei. Não sabe o quê? Não. Tu gostou lá das amigas da mamãe? Gostou não? Gostou sim. Gostou sim. Como eram as meninas lá? Não sabem? Pois reza aí, vamos orar. Vai, mãozinha, fechadinha. Fecha os olhinhos. Pai nosso. Fecha os olhinhos. Vamos rezar. Pai nosso que estás no céu. Repete. Santificado, seja o nosso nome. Venha a nós. O vosso reino. Seja feita. Vai? A vossa vontade. Assim na terra. Como no? No céu. Depois eu vou ler a historinha, né? E aí, como é o resto? Santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Amém. Como é o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho. O Filho é aqui, ó. Vai de novo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Coisa linda. Abença, mamãe. Dê a benção da mamãe. Dê a outra mão. Deixa a benção. E a benção é pra quem? Quem é que tu tem que pedir a benção? Deus. Deus pede a benção a ele. A benção é o Papai do Céu. Tá bom, vamos dormir. Tá chovendo, Laurinha. Vamos dormir como? Agarrar. Vamos dormir como, eu e tu? Agarrada. Se cheirando. Se abraçando. Com muito cá? Cá? Sim. Rinho. Manda beijo pras meninas. Tchau. Diz, se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai. É assim que o Lucas fala? Pois, ó. Dá aquele like. A gente tá fazendo umas... Tô preparando, gente, umas brincadeiras. Pra vocês fazerem em casa com as crianças. Pra aprender os numerais, aprender as cores. Né, Larinha? Pois é isso. Tchau. Tchau, que agora a gente vai dormir, né?